A comissão em vídeo, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeitária, a orquestra sinfônica, hoje a noite, nesta cita guardada, nesses arquivos. Felipe Damián é diretor e roteirista do filme. Ele conta, o enredo foi inspirado nas preocupações e dificuldades que fazem parte da vida real. Pedro, o protagonista, assim como na música de Raul Seixas, após fazer tudo o que a sociedade espera, se vê sozinho e vazio. Fala um pouco de alienação, ele trabalha todo dia e ele começa a se deparar com algumas cartas do passado dele, tem uma sensação muito presente de estar sendo constantemente observado por alguém que ele não sabe muito bem quem é, que ele julga conhecer e isso atormenta ele, traz um incômodo muito forte. A produção independente é mais um fruto da Miraluz Filmes, um agrupamento de artistas de audiovisual que compartilham entre si o amor pelo cinema e a vontade de se expressar e de enriquecer o cenário cultural matogrossense. No começo, éramos basicamente um grupo de universitários, de pessoas que se conheceram na universidade, na UFMT, que queriam experimentar. E a minha, no caso da minha formação e a maioria dessas pessoas, se deu muito mais fora das salas de aula, da academia, um pouco mais pela cinefilia mesmo. Eu sou um cara que eu gosto, tenho muito prazer de ver, de assistir, de pensar, de ler sobre cinema. E, no caso, seria uma forma de experimentar tudo aquilo que a gente pensa, que a gente vê, com um olhar mais crítico do cinema. Quem dá vida ao protagonista do curto é o ator e cantor Roger Allen. Nunca tinha experimentado essa sensação de fazer cinema, e em especial um cinema alternativo, onde justamente várias pessoas estão somando seus talentos em prol de uma ideia, em prol de um resultado. Então, pra mim foi muito legal. Apesar das dificuldades para trabalhar na área, inspiração e vontade de produzir é o que não falta para o pessoal da Miraluz. A gente vem de um período longo já, produzindo, e assim, acabou acumulando, por isso temos três curtas agora, até o final do ano, né? Mas, daqui pra frente, sem dúvida, tá produzindo mais material. A comissão em vez, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeita, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Está guardada nesses arquivos. Música Música